Boa tarde Brasil, hoje eu estou aqui com meu irmão Nós vamos responder para vocês questões interessantes para vocês sobre mulheres e homens russos Então, para aprender um pouco sobre isso Assista até o final, se inscreva no canal e vamos começar Vamos começar Então, o primeiro pergunta Como entender a russos garotos e o que gostaria de russos garotos? Bom, primeiro, acho que, por meu experiência, é preciso Por maior parte, não é dinheiro, não é muito caro, mas atenção e entendimento para estar aqui, поддерживать para todos os momentos de vida, para saber se escutar. Me parece que muitos russos gostam de цветas. Em Brasileira, não há cultura de dar, mas nós, sim, crianças. Eu acho que é melhorar, mas gostaria de ser mais gostaria Seja mais gostaria de ser mais gostaria O que não gosta de russas? O que você quer que tenha gostaria? E você gostaria de conforto? Nenhuma conservatividade, que alguns não gostam de ver os filmes sobre os super-heroes, se divertir, se divertir, se divertir, se divertir no rock-concerto. Alguns escutam o papo, mas apenas eles me levam. O que gostam? O que os russos trabalham por собой. Muito bom. É isso, não é. Vamos sobre os homens. o que lhe convocou a mulher, o que, por exemplo, a brasilianca deve fazer, para fazer um homem russo, para você gostar, o que você gostaria, o que você gostaria? O que é importante? O que você gostaria? O que você gostaria de escolher ou colocar? O que você gostaria de escolher? 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 Diversos, muitos filhos? Bem, 1 ou 2, sim, querendo. Na Rádio não é a cultura na gravação. Ela já terminou. Agora há mais de 1 ou 2 pessoas. Máximo 3. E isso é uma fama de fama. E a fama de fama. E a fama de fama. E a fama de fama. E, agora, muitas pessoas mais tarde dão a vida, que antes. Se antes, 18 anos já 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 já, agora, até 25 anos. Eu tenho 31 anos, mas eu não tenho filhos. Então, a gente tem que fazer com a mulher de russas. Então, não todos. Não todos, mas, acho que todos os russos são a mulher de russas. Então, a maioria dos russos são a gente. A maioria dos russos são a gente. A maioria, eles como se preparam, mas há algumas coisas que eles sempre alimentam ou que eles gostam. Portanto, eu falo, 90% é um alimento. Nós temos a cultura de preparação. Em Brasileira, como são as jovens, elas, com quem eu conversava, . . . . . para os homens mais só que 12 anos então, ele gostou para para fazer a mulher, após, não é tipo, tipo, isso é tipo do que fazer para ele, se devem sobre isso? Ou onde está eles iluminam? Não é isso não sempre. No tipo, não é assim, sabe? Não com isso antes. Não. O que é isso? O que é isso? Não sempre ensinam fazer algo de casa, mas algumas coisas também. Eu consigo fazer algumas coisas, posso trabalhar com os instrumentos, mas, o que eu não sei, eu posso ver no internet, no, com especialistas, no especialistas. Nós, por maior parte do família, eles também estão fazendo isso. E apenas, quem tem dinheiro, eles não fazem alguém. Então, por maior parte do família, ou trabalham em internet, ou perguntam por ajuda de amigos, que eles estão fazendo isso. E também, o que é interessante, são os professores, para crianças e crianças, para as crianças, para as crianças, para as crianças. quando eles chegaram bem, minha irmã me contou toda a história de como ele se conhece. conheceram e tudo mais. Eu estava cético. Eu não sabia o que esperar. Que tipo de pessoa virá? Como ele é? Que tipo de caráter ele tem na comunicação? Quando ele chegou? Bem, eu mesmo expressei o desejo de conhecê-lo. Apenas sente e converse. Vim visitá-los. Minha irmã não estava em casa. Ele me cumprimentou com, por assim dizer, um largo sorriso. Embora tivéssemos uma barreira linguística, nos entendemos e encontramos uma linguagem comum. Pedi comida, comemos e discutimos músicas, filmes e algumas situações da vida. E, em princípio, gostei dele. Uma pessoa muito alegre e só gostaria de vê-lo ao lado da minha irmã. E por fim, para resumir, escreva nos comentários. O que você acha deste vídeo? Que coisas novas você aprendeu sobre meninas e homens? Qualquer outra dúvida de seu interesse, escreva, terei prazer em respondê-las. E também se inscrever no canal. Clique no sino. Bem, reposte, quem pode estar interessado? Tudo de bom, Brasil.